Viola o canto e gelo do caboclo Caiu o santo do palmoco Foge pro riacho, foge que eu te acho Sim, fulano se atirou da ponte aérea Não aguentou, vila de espera Apertar os cintos, preparar pra descolar Mas agora eu sei, passei por cada papel Enrastejei, tentando entrar no seu céu Agora eu sei, 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 passei por cada papel Me embriaguei e acordei no rodel Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir E há tempos, nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos, são os jovens que não exercem E há tempos, o encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos E só acaso estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor É chato chegar A um objetivo no instante É isso aí Eu prefiro ser Essa metamorfose abulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Tá escuro E ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar A maluco no túnel Dos desesperados É um caso de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu que tinha apenas 17 anos Baixava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Darão as estações Nada mudou Mas eu sei Tá tudo assim Se lembra Se lembra Que tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Se lembra Diz pra eu ficar mudo Me faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Um mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero If I want to scout alone But then I can't know, then I can't know Are I made from the ocean In a traveling show Hey, hey, Joe I said, we're gonna run it now We're ready, we're gonna go I said, we're ready, we're gonna go Hey, hey, Joe, I said I said, we're gonna run it now Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Abortar navios mercantes Embatir, pirar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com quem? Seu corpo é fruto, proibido É a chave de todo pecado E dá libido E pro garoto introvertido Como eu É boa perdição É um lago negro Seu olhar É água curva de beber Se envenenar Nas suas curvas Derrapar Sair da estrada Correr no mar Go, go Go, Johnny, go Go Go, Johnny, go Go Go, Johnny, go Go Go, Johnny, go Johnny, go Go, Johnny, go Go, Johnny, go